Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de que, mano? Zueira insana! Zueira insana de react! Mano, já deixa o seu like daquele modelo, beleza? Link do Zueira insana tá aqui na descrição. E hoje são motivos para não ter um carro rebaixado. Eu não sei porquê, porque eu tenho. Cara, e as formigas que se abaixam, mano. É um pouquinho pega mesmo. É que é um pouquinho pega mesmo, entendeu? Um pouquinho você pega. Essa aqui é a regra. Sempre. Aqui em casa você já viu o saindo. Olha o beijo do gado, o Maicon pega ali. Faz assim. É todinha. Não tem canto de descarga mais não, mas tá valendo. Mano, vamos começar esse react. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. O Belu também tá aqui na descrição. Na bolinha final também. Tamo junto. E vai tá tudo quanto é lugar, irmão. Bora. Ó, eu quero ver os motivos que não pode. Eu, tipo assim, eu particularmente eu gosto. Só não dá pra viajar. Viajar fica ruim. Valoriza o card. Faz, né? Fica talentinho demais. Você tá doida. Quem já viu meu una aí? Vou deixar a foto aqui, ó. Mostra a foto aqui. É, tô aparecendo aqui. Fala, cabada. Hoje eu zoei na insana. Vai mostrar razões para você não ter uma baranga rebaixada. Olha só. Não pera. Eu quis dizer uma caranga rebaixada no Brasil. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Tá comigo. Pra não ter no Brasil, né? Ô, velho, mas dá um talinho diferente. Esse é o Tinha Prata, velho. Número 1. Prejuízo. Não vou mentir. Carro rebaixado é foda pra cacete. Mas nessas ruas de queijo suíço fica difícil rodar. Até pra quem é ninja no volante. Veja o depoimento desse solteiro que quebrou a chapa de proteção. Vi na rodovia. Fui mudar de faixa. Aqueles olhinhos de gato. Aqueles olhinhos de gato branco. Não sei se vocês têm na pista, assim. Pra dividir faixa ali. Fui entrar ali. Acabei pegando ali uns olhinhos de gato ali. Meu, e pro jico eu. Quebrou minha chapa. Estourou a solda embaixo ali. Quebrou. Essa é a dificuldade. Mandar um carro desse. Eu já peguei aquilo ali de gato branco. Mas dói. Nossa. Onde é que enfia macaca aí, meu filho? Tem que cavar. Já era. Ai, meu para-choque. O meu ficou assim o dia desse. Agora vai ter que comprar um para-choque novo pra essa carniça. O negócio também de papel, né, velho? Não. Ó, conforto. Mano, conforto zero. Não, mentira. O meu é a suspensão preparada, mano. Você não quica num nada. É como se você estivesse no gel. Não, é como se você estivesse andando num Civic rebaixado, tá ligado? O que eu sinto que ele já é baixo de fato. Preparado. É. Então, é a mesma coisa. Agora vejo dentro do porcinha como tá rodando macio. Chega pra vomitar, mano. Meu pai. O que é isso? Dentro do carro é um meio machucado. Que viagem é essa, meu irmão? A porra deve ter passado por um buraco de 20 metros cada vez. Nossa, louco, velho. Isso pra quem tem dor de coluna é um... Eles tão indo... Opa! O colchãozão bravo. Que merda danada. Que caralho. É porque eu não quero andar nessa merda desse carro mais não. Porque eu andei no meu cofinho. Não tem jeito de andar nessa pocaria. Eu estou explicando. Mas é isso aí, né? Se não é preparado. Não é não, não é não. Sapo. Não gostou? Vai até caceta. Que merda é essa? Que desgrama. Quer andar no meu cofinho. Vai cagar com esse cacete. Eu vejo os órgãos tudo que vai cair no maio que fica. Fica mesmo. Agora tá baixando a entidade nela. Chuta que é macumba. Tá doido? Tá ficando pra lá essa merda não, aí. Que isso? Que viagem é essa, meu irmão? Que putaça. Número 3. Chora nas lombadas BRBR. Quem tem carro... Não, as lombadas BR é as melhores que tem. Não é de casa, mano. Hã? Poxa, tem rada. Não, você já tá doido. 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 Não, mas esse aí tá só caceta. O melhor é até empurrar ele. Aí ele ficou, né? Já era, ó. O cara não tem limite de rebaixar. Eu, meu, não tá desse jeito, né? Olha lá. Virou gangorra. É, olha lá. Aí pra você ver. Os caras não tem limite, mano. Quer engolhar as rodas. Quer virar transformes, tá ligado? Nossa, velho. É, eu não... Eu tipo assim, mas você rebaixa, beleza. Você rebaixa onde é que dá, mano. Tenha sempre tábuas e paus no porta-malas. Você pode precisar. Ai, toma pau. Nossa, velho. Tomou a falada bonita. Que madeirada. Fez da coluna. Aí, meu para-choque. Tem sim que pra usar a madeira. Pô, eu fiz isso na escola que eu tava. Você acredita? Na escola que eu fui lá. Eu parei, Zé. E não passava, não. Passava, não, Zé. Na garagem da escola. Você insistiu. Ficou ricordando. Meu Deus, meu Deus. Eita, nóis. 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 Vigou a manhã? Eita, nóis. Bichão mesmo. É um cara zoeiro. É um cara zoeiro. Eu acho que ninguém entendeu. Entendeu? É um cara zoeiro, viu, velho? Eita, nóis. É um cara zoeiro, viu, bicho? Pô. Caramba. Até vamos te garra aqui. Eu tô bem boa, velho. O que faz? Essa lasanha, hein, burrinha? A pizza passando. Que porra. Já não basta ficar ficando igual, rapariga, em Vibe Punk. Agora fica arrastando o assalho em qualquer lugar. Tem que pegar, tem que pegar, tem que ir no embalo. Tem que pegar, tem que pegar. O dó, né? Que verde. Florescente aí, Zé. Tem que ter um sustenho aí, porque tem lugar que você vai lá. Não, ele não passa. Olha aí. Olha, mano. Top, eu tenho dó. Mano, curtiram aí o nosso rolê, foi bacana, deixa seu like, vai lá no canal do Biluzão e vai ter mais react pra nós ainda. Vai chorar, boy. É que vai lá no Instagram que vai estar aparecendo por aqui embaixo, tá ligado? E manda uns vídeos lá pra gente reagir. Manda lá, manda mais, pode ser de Uno, Fusca, Fit 147, a gente quer reagir, acidente, caminhão, trator, beleza? Trator, demorou? É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Mais eu falo!